Seja bem-vindo ao Newsletter Gamer, o seu canal de notícias gamer aqui do YouTube. E antes de prosseguirmos para a notícia de hoje, que tal você já deixar o seu gostei aqui nesse vídeo, hein? E caso ainda não seja inscrito no canal, é só clicar no botão vermelho que fica aqui embaixo. Assim você fica por dentro de todas as atualizações do mundo dos jogos. E não perde nenhuma novidade, combinado? O patch 1.1 de Cyberpunk 2077 mal saiu e jogadores já enfrentam um novo bug que literalmente quebra o jogo e impede o andamento da história principal. O patch prometia melhorias de estabilidade, correções de bug e diversas melhorias de desempenho. Entretanto, os jogadores perceberam a chegada de um bug responsável por quebrar o game. Por conta disso, a empresa polonesa prometeu consertá-lo em breve. O novo erro ocorre na missão Na Rua, essencial para o andamento da história principal. A missão acaba quando Goro Takemura faz uma ligação, só que no bug ele pega o telefone e não fala uma palavra, travando totalmente o andamento da história. Através do seu site oficial, a CD Projekt afirma estar investigando a causa do glitch e que liberará um hotfix para corrigi-lo em breve. Enquanto isso, a companhia pede para o jogador seguir os seguintes passos, pois assim há como driblar o problema. Carregue um save antes de Takemura IV deixar no escritório de Wakako. Depois termine a conversa com Takemura assim que sair do escritório. Após finalizar a conversa, quando a missão for atualizada, pule 23 horas. E depois, veja se a chamada e o diálogo com Takemura começam. Ainda não há nenhuma previsão para a chegada do hotfix mencionado. Aos jogadores resta apenas aguardar. E se isso não fosse o suficiente, não para por aí. Após o lançamento do patch 1.1, lembrando que este é o primeiro de dois grandes patches prometidos para este ano, os jogadores seguem reclamando por causa da imensa quantidade de quests no game. Parece que a novela de Cyberpunk e seus bugs não terminaram tão cedo. Uma pena, já que grande parte dos jogadores estavam depositando suas fichas na CD Projekt e confiantes de que ela iria resolver os problemas do jogo com updates futuros. E esse foi mais um rápido boletim gamer informativo para você. Não se esqueça de se inscrever e deixar aquele like fantástico. Assim como esse vídeo é bem rapidinho. Até a próxima e valeu!